Salve, salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedir, escola Queda Livre Coituba, São Paulo, planeta Terra tem sempre mais uma maluca aqui querendo se jogar do avião Me conta mulher, de quem foi essa ideia? Foi dela Olha só a carinha dela Foi sua ideia Mas ela mandou super bem, tenho certeza Quem mais veio com você? Cadê? Foi lá, pediu desconto, vai soltar com o nosso estagiário, muito bem Eu pedi desculpa na verdade, né? Você não sabia disso? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E meu dream é a flyover a rainbows So high And every day of the week we party up In the club loving them models up And every night we race them bottles up So high Chilling like a villain, dying by the cola bonnie Rocking on that robot fashion police, get up off me Skinny jeans is up to see, them 5'4's are coffee Cosplay the imbalance, I get skinned the colors off me Chilling if I'm mad Put me off the end of the sun, see the next door Like they can't for my city, I don't see the next door Very cool! Tchau! Mandou um belo saldo! Parabéns! Volte sempre! O canal está de braços abertos para você! Traz todo mundo! Levanta a puta do sofá e vem saltar aí com a gente! Vem saltar comigo! Que legal!